Boa tarde, pessoal. Gostaria já de agradecer a presença de todos vocês aqui, tá bom? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa experiência no laboratório de pesquisa na UNB. A gente vem aqui falar em nome de aproximadamente 50 alunos e 6 professores que hoje trabalham no laboratório e contar um pouco da nossa experiência e como a gente trouxe um pouco dessa cultura de software livre para dentro da Universidade de Brasília. Meu nome é Arthur, sou formado em engenharia de software pela Universidade de Brasília, o campus da FGA. Esse é o Tiago. Meu nome é Tiago, estou formando agora também em engenharia de software pela Universidade de Brasília. Bom, uma breve introdução aqui sobre o que a gente vai falar, né? Nossa civilização desenvolveu vários conhecimentos em diversas áreas. Na maioria dessas áreas, hoje em dia, existe a iniciativa para se contribuir com o conhecimento. Então, você publica artigos, você desenvolve conhecimento e outras pessoas têm acesso a isso e conseguem continuar o seu trabalho, né? Você quer complementar? É, vamos supor que na matemática, né? Todos aqueles conceitos básicos da matemática que a gente aprende no ensino fundamental, no ensino médio, aquele conhecimento foi de alguma forma compartilhado, né? Alguém pensou naquilo e compartilhou todo aquele conhecimento. E a universidade, ela é o meio que produz mais conhecimento. Então, várias iniciativas, várias coisas dessas foram construídas dentro da universidade. Hoje ainda, até hoje, com certeza, né? E a gente tem vários exemplos de universidades que produzem o que tem mais de tecnológico no mundo, né? E, obviamente, o software livre encaixa nesse contexto também, né? Programas livres também podem ser compartilhados. E o problema é que isso ainda não está sendo muito divulgado nas universidades, não está tendo aquela cultura de software livre. E é isso que a gente vai tentar falar um pouco sobre hoje, né? Então, como o termo software livre ainda é pouco divulgado nas universidades, o que acontece? Pelo nosso caso, por exemplo, quando a gente chegou na Universidade de Brasília, nos primeiros semestres, a gente nem sabia o que era software livre, nem sabia da existência, e a gente está num curso de engenharia de software. Então, é um pouco meio estranho. Você chegar num curso de engenharia de software, passar dois, três anos lá, e nem ouvir você falar sobre software livre, né? Isso. Com relação, então, ao software livre, existem alguns mitos que ainda são muito difundidos, principalmente, pelo menos no nosso caso, na Universidade de Brasília, que é a questão de que software livre tem qualidade inferior a softwares proprietários, ou que eles são feios, que a comunidade dificulta a contribuição. Então, nas palestras que a gente já fez dentro da própria universidade, a gente se deparava muito com esses questionamentos. Ah, a comunidade é fechada, as pessoas não aceitam contribuições, ou que a qualidade... Pô, eu uso um sistema fechado que eu acho muito melhor do que o sistema aberto, e gera essa falácia dentro da própria universidade. E a gente tenta trazer para as pessoas que, na realidade, pelo menos o que a gente tenta, nosso trabalho dentro da própria FGA, que é o campus do Gama, é trazer um ponto de vista diferente sobre o software livre e a produção de software livre dentro da própria universidade. Então, assim, a gente fala lá na universidade, para todo mundo, que o seguinte, que o incentivo em software livre, em estudar software livre, em participar de projetos de software livre, é o desenvolvimento tecnológico. Você consegue formar profissionais mais capacitados, porque hoje, podemos dizer, grande parte das coisas que as empresas utilizam no mercado de trabalho, de tecnologia, a maioria delas são software livre. Ah, sei lá, o banco de dados Postgres é software livre, linguagens de programação são software livre, várias outras tecnologias, e inserindo os alunos desde cedo nesse mundo de software livre, para eles poderem aprender, traz bastante vantagens. Nós vamos falar um pouco das vantagens mais lá na frente também. Então, você democratizar essas ferramentas, democratizar esse conhecimento, é um pouco daquilo que eu tinha falado lá, daquele exemplo da matemática. Então, quanto mais democrático for esse conhecimento, for livre e aberto, e não tiver, por exemplo, a universidade utilizar softwares fechados, e coisas do tipo, craqueando licenças, e coisas do tipo, e sim você democratizar o incentivo ao usar o software livre, porque além dos alunos estarem usando o software, que ele pode ir lá e aprender como é que a pessoa fez o código, poder contribuir, melhorar a ferramenta que ele está usando, entendeu? E além disso, existem questões éticas também relacionadas a isso, porque dentro da própria universidade, a gente tinha laboratórios com sistemas operacionais craqueados, né? A gente tinha softwares que o próprio professor divulgava o link para você baixar um crack do sistema. A gente está na faculdade de tecnologia, de engenharia de software, e a gente incentiva o uso de sistemas craqueados, isso vai contra o próprio desenvolvedor, o próprio trabalho do profissional, né? Então, a gente divulgar isso na própria faculdade, e criar essa conscientização de que, se você não tem condição de pagar uma licença, você usa um software livre, se você preferir nesse caso, né? Então, e outra, tem softwares que são muito mais vantajosos, do ponto de vista do desenvolvedor, você utilizar software livre. Então, agora, fazendo um gancho nas vantagens, né? Então, quais são as vantagens, o que fez a gente trazer essa cultura de software livre para dentro da universidade? Então, a primeira delas é a oportunidade dos alunos aplicarem na prática os conhecimentos que eles adquirem na graduação. Então, o que acontece? Você faz N matérias, 240 créditos, no nosso caso, e são poucas as disciplinas práticas que você pode ir lá e programar, e participar de projetos e tal. Então, o que acontece? Se os professores criaram algumas disciplinas que possibilitam a inserção dos alunos em projetos de software livre para eles aplicarem tudo o que eles aprenderam, programação, programação web, banco de dados, design e tudo mais, em projetos de software livre, porque, às vezes, o aluno também não tem como fazer um estágio, ele só vai conseguir fazer um estágio para poder trabalhar depois que ele está com menos matérias, mas no final do curso. Então, o legal dos alunos aplicarem o conhecimento em projetos de software livre é porque você não tem um chefe ali te colocando horário, você trabalha num projeto que você gosta, numa ferramenta que você acha legal, e não tem ninguém te cobrando horário, você vai fazer a sua contribuição. E o contato com a comunidade, no caso dos estudantes da faculdade, é muito importante. Por quê? Porque eles encontram profissionais com maior experiência. Então, se na graduação o aluno já tem contato com um profissional qualificado, com um sênior, naquela tecnologia que ele desenvolve, que ele tenta contribuir, é muito interessante para ele adquirir esse contato com esse profissional e trocar experiências, aprender com aquele cara. Então, até para questões de contratação, isso seria muito interessante. Outra coisa legal de você inserir software livre nas universidades é diminuir o custo com ferramentas. A gente tem um exemplo clássico lá na nossa universidade que eles utilizam um software chamado CATIA. E a licença dele é muito cara. Então, se você pensar que a universidade precisa comprar uma licença para cada aluno, torna o procedimento inviável. E existem outros softwares que são livres, que fazem o mesmo trabalho e têm a licença aberta, distribuída de forma gratuita. Então, você faz com que a universidade, a escola técnica, ou qualquer lugar, diminua o custo com ferramentas. Em vez de você comprar uma licença do sistema operacional X e ter que colocar ele em uma máquina, você pode utilizar um Linux, que é de forma gratuita, e aí você diminui o custo com ferramentas. Outra coisa que é um ponto muito crítico que a gente falou, que envolve um pouco de ética também, que é a questão da pirataria, que acontece, infelizmente, acontece a pirataria dentro das universidades, das faculdades, das escolas. É um absurdo você entrar em um laboratório de informática de uma universidade, qualquer que seja ela, e ter um software pirata lá. Sendo que você poderia estar usando uma solução livre, um software livre no lugar dela, sem estar pirateando. Outra coisa legal e importante é que a difusão do software livre na universidade ajuda a divulgar o software livre. Por quê? Na universidade vão estar as pessoas, os alunos, o futuro dos desenvolvedores que vão estar no mercado daqui a quatro, cinco anos. Se eles já entram na graduação sabendo de software livre, do que é, da filosofia, da comunidade, da cultura, ele vai também ajudar a divulgar, porque ali são os próximos profissionais, são eles que vão dar continuidade à nova geração. O próprio LAPS é um exemplo disso. Nós temos hoje aqui 12 estudantes, 10 estudantes do LAPS, que surgiram mais dessa iniciativa de software livre na própria faculdade. E outra coisa legal é que a gente está sempre procurando participar das caravanas, e o resultado, eu vou mostrar o resultado disso depois também para vocês. Então, outra coisa importante, alimentar o ecossistema. O que acontece? Quando os alunos estão engajados em participar das comunidades de software livre, dos projetos de software livre, o resultado que dá disso é o quê? São novas contribuições, novas melhorias no software. Então, não é só uma coisa que vai ficar na universidade, é algo que vai ficar disponível para todas as pessoas que utilizam aquele software. Por exemplo, vamos supor que a gente utiliza lá na universidade o Library Office. E a gente viu que tem uma melhoria para fazer no Library Office, e a universidade se junta, participa de um projeto de melhoria do Library Office, manda a sua contribuição, isso entra no código do Library Office e fica disponível para qualquer pessoa do mundo baixar. Então, isso vai alimentando o ecossistema. Então, você vai ter a vantagem do aluno aprender, porque ele está participando de um projeto prático, e tem a vantagem da comunidade receber de volta a contribuição que a universidade fez naquele projeto. Outra coisa legal também é que o software livre tem importância no mercado de trabalho, não tem como fugir. Se você for trabalhar em uma empresa, você vai mexer com o software livre de alguma forma, com certeza, não tem para onde fugir. E você já trazer uma bagagem para esse aluno, para essa pessoa que está formando na universidade, sobre software livre, sobre projetos open source. Se ele já tiver uma contribuição em algum software livre, já é um diferencial também. E isso está acontecendo bastante hoje em dia. É importante também difundir esse conhecimento, porque as empresas que a gente teve contato dentro dos projetos do LAPS, a maioria delas não se preocupava em retornar o que elas produziam para a comunidade. Então, o profissional que tem já isso em mente, que é importante que essa devolutiva aconteça, que ele desenvolva segundo o que a comunidade desenvolve, para que aquilo possa ser incorporado no core daquele sistema que eles também contribuem, é muito importante. Por exemplo, tem um projeto hoje, no laboratório, que é simplesmente incorporar funcionalidades que uma empresa X desenvolveu e que eles não têm vontade de devolver para a comunidade. Então, o trabalho do LAPS hoje é pegar funcionalidades que já foram desenvolvidas e incorporar isso no core, porque a empresa não tem interesse em devolver aquilo. Então, para a empresa seria vantajoso se ela devolvesse, porque ela poderia utilizar isso normalmente, sem ter que recorrer àquele código dela, que muitas vezes ficou legado no passado. Desenvolvia a funcionalidade X, ficou lá no repositório, a comunidade não continuou mantendo aquilo, perdia a funcionalidade, ia ter que reimplementar, por exemplo. Então, se a empresa tivesse essa preocupação, muitas vezes elas teriam economizado muitos recursos. Então, vamos lá. O aluno também aprende a trabalhar de forma colaborativa, e isso conta muito na hora que ele vai fazer uma entrevista. O entrevistador se preocupa com isso. Então, o aluno está aprendendo a trabalhar em equipe, por mais que a equipe seja remota ou não, você está colaborando, você está ajudando a pessoa que sabe menos que você, ou você está sendo ajudado por uma pessoa que sabe mais do que você. E é assim que acontece nos projetos de software livre. É sempre todo mundo se ajudando. E, obviamente, a filosofia por trás disso, do software livre, que a pessoa aprende também. E, como a gente já falou, as contribuições com software livre são diferenciales na hora que você vai fazer uma entrevista de emprego. Ter um GitHub, por exemplo, que é onde você pode contribuir com os projetos open source, software livre que tem. Se você tiver algumas coisas bem legais que você já fez na sua vida lá no seu GitHub, algumas contribuições interessantes, a pessoa que está te entrevistando, que está analisando o seu currículo, ele vai falar, olha, o cara já fez isso daqui em Java, então, ele tem conhecimento da linguagem. Ah, ele já fez isso daqui em Python, então, ele sabe programar em Python, sabe fazer isso daqui. E ele fez tudo isso participando de projetos open source. Então, está lá aberto, você sabe quem foi que fez, dá para saber as datas e tudo. Então, é também um diferencial, já preparando o aluno da universidade para o mercado de trabalho, só contribuindo com projetos open source. Então, é isso. É importante que a colaboração dos alunos e dos professores que já são experientes com participar do projeto de software livre e open source, professores que são engajados, que vêm para o FIS e que participam dos eventos, possam difundir esse conhecimento entre os alunos na universidade, compartilhar mesmo. E esse é o primeiro passo, de como isso aconteceu na Universidade de Brasília. Outra coisa também é que muita gente acha que só instalar o Linux no laboratório quer dizer que a universidade apoia software livre. Não é assim. Tem muita coisa envolvida por trás disso. Não só as vantagens, aqui a gente apresenta alguns poréns dessa questão do software livre na universidade. São pontos que a universidade acredita que está colaborando com a comunidade ou de alguma forma utilizando software livre e que, na verdade, não é bem assim. Então, como eu falei, não adianta você só ir lá no seu laboratório e colocar Linux. Claro que isso já é um começo. Mas é importante incentivar a participação nas comunidades, para que o ecossistema seja sempre alimentado. Então, é fazer com que os alunos se enganjem, falem, cara, se você participar desse projeto aqui, você vai aprender tais coisas e isso vai ser bom para você. Você vai estar colaborando com algo que você gosta e que qualquer usuário do mundo vai receber aquela contribuição que você fez, por exemplo. Então, todo mundo sai ganhando. Então, é uma mão lavando a outra. Então, assim, a gente sempre, a gente costuma ser resistente a mudanças. Vamos supor, você usa um sistema operacional a sua vida toda e aí, quando você entra na universidade, você começa a usar o Linux, por exemplo, e aí você sente aquela diferença. Putz, é diferente. Não estou acostumado com isso. Só que aí, a ideia, a dica que você pode passar para as pessoas que estão começando é começar a ajudar, a contribuir com coisas que você gosta. Ah, eu uso, sei lá, o Library Office. Então, você pode ir lá e contribuir com o Library Office em coisas bem simples, como, por exemplo, uma tradução. Uma tradução é algo bem simples. Você pode ir lá e contribuir. Começar com coisas que você gosta, que você tem interesse. Ah, eu tenho interesse, sei lá, Jungle, Rails, programação web. Então, tem várias coisas que você pode começar a contribuir também. Aprender coisas começando pelo que você gosta, que costuma ser menos impactante. Foi nesse ponto, então, que entra o LAPS na Universidade de Brasília. Os professores trouxeram, dois professores, primordialmente, trouxeram essas características da comunidade e esse movimento para dentro da faculdade e motivaram esse trabalho em cima de coisas que os alunos conheciam e desenvolveram modificações nas disciplinas para que os alunos contribuíssem com essas coisas e se interessassem por esse trabalho. Um breve contexto aqui, então, sobre a ligação da história, um pouco sobre a história do software livre e sobre o contexto do LAPS, o surgimento do LAPS. Então, a gente tem, por exemplo, a primeira iniciativa que rolou aí de software livre, lá na USP, no IME, que é Instituto de Matemática e Estatística. Ela já é a primeira que impacta diretamente no nosso caso, né? Tem o nosso professor, o doutor Paulo Meirelles. Ele veio do seu doutorado lá da USP, do IME. E o que rolou? Ele foi uma das pessoas que incentivaram a gente a participar de projetos de software livre, a entender o que é software livre, a tomar gosto pela coisa. Então, na história do Brasil, uma das primeiras coisas, um dos primeiros booms de software livre foi na USP lá no IME e já impactou diretamente na nossa universidade por ter uma pessoa engajada, mais experiente e incentivando os alunos, né? As iniciativas aqui em Porto Alegre, o FISL, por exemplo, a Associação de Software Livre também, promoveram essa participação dos professores com o meio das comunidades, com o meio do software livre e isso foi diretamente importante para o trabalho que é desenvolvido no LAPS, né? Então, assim, o pessoal lá do LAPS está vindo sempre no FISL aí também. Esse ano a gente veio com uma caravana de 10 pessoas lá de Brasília para cá, para o FISL. E para poder sempre tentar trazer pessoas novas da universidade para o FISL, a gente sempre tenta incentivar. Eu, a minha primeira vez que estou vindo no FISL agora, a gente trouxe muita gente que nunca veio, que não sabia direito nem o que era software livre há um tempo atrás, a pessoa já conhece, já participa, já colabora. Então, é sempre isso, né? Começou com um professor que já vinha dessa cultura, passando para os alunos, agora os alunos vão passando para os calores e os calores vão passando para os outros. Então, a ideia é sempre incentivando, mostrando as vantagens e mostrando os resultados para as pessoas poderem se interessar mais em participar, né? Outro evento importante aí na história de software livre foi em 2007, né? Do software público brasileiro. E está diretamente relacionado ao nosso laboratório, porque o nosso laboratório terminou, né? De desenvolver agora o novo portal do software público brasileiro. Então, é dinheiro do governo que está sendo investido em desenvolvimento de software, com projetos de software livre, que também está ajudando a incentivar os alunos a participarem de comunidades e projetos de software livre e coisas do tipo. Então, está aí, né? O LAPS, né? O Laboratório Avançado de Produção, Pesquisa, Inovação e Software, que a gente está representando aqui hoje, que é um resultado de vários movimentos. Um deles é o movimento de software livre dentro da Universidade de Brasília, que hoje é o nosso carro-chefe, né? Que a gente desenvolve software livre. A gente evolui software livre, a gente trabalha com software livre. O portal de software público é feito com software livre. E a gente tem pessoas que participam de projetos, de comunidades, a gente vai citar alguma delas. E, basicamente, é isso. Então, aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre as iniciativas que ocorreram na universidade para que o LAPS pudesse acontecer, para que esse movimento no LAPS pudesse acontecer. A primeira delas foram modificações na disciplina de gestão de projetos de portfólio e na disciplina de métodos de desenvolvimento de software dentro da faculdade, que eram disciplinas extremamente tradicionais e tinham pouco foco no desenvolvimento de software. Então, o nosso curso de engenharia de software tinha um foco muito mais voltado para o sistema de formação. Então, esse professor Hilmer, ele veio do mercado, o cara trabalhou muito tempo fora e trabalhou na Nokia. Então, ele veio com experiências novas e trouxe modificações drásticas para essas disciplinas. Então, do ponto de vista do curso, nesse momento, foi uma quebra com o que os professores já trabalhavam na faculdade e foi o que propiciou, nesse momento, o surgimento de um laboratório de pesquisa e o foco dos alunos também na parte de desenvolvimento, que até aquele momento o curso era mais voltado para a área de gestão. Poucos alunos desenvolviam de verdade. E o que aconteceu nessa disciplina foi o seguinte, a partir do momento que o professor mudou a forma que a disciplina era feita antigamente, qual foi a ideia dele? Eu vou pegar dados abertos do governo e vou trazer o contexto de desenvolvimento ágil com software livre. E como é que ficou a disciplina? Os alunos tinham que pegar algum dado no portal de dados abertos do governo e trazer alguma solução com software livre que pudesse ajudar a sociedade de alguma forma. Por exemplo, sei lá, tem dados sobre farmácias de todo o Brasil lá no portal dos dados abertos. Então, um grupo de alunos pegou esses dados e disponibilizou eles em um software, software livre, para a população inteira poder pesquisar. Outro dado também foi um, que o pessoal fez, pegou vários contratos do governo para quem quisesse buscar esses contratos, saber de informações de contratos que foram feitos pelo governo, quiser saber informações de quanto é que o governo gastou com educação em 2007. Você pode ir lá nesse software que os alunos desenvolveram com os dados abertos e aí você consegue também ter essas informações. Porque a forma que os dados eram disponibilizados eram planilhas Excel, sei lá, planilhas PDF, sei lá, de uma forma que não era muito simples de uma pessoa que não tem muito conhecimento com tecnologia acessar essa informação. Então, o que essa disciplina trouxe? Formas inteligentes, soluções com software livre para a população poder acessar as informações. Isso foi uma das iniciativas e deu super certo, tem vários trabalhos legais e isso ainda está acontecendo até hoje. Então, tem várias coisas legais sendo desenvolvidas pelos alunos utilizando software livre e dados abertos do governo. Outra coisa legal também que o professor Paulo trouxe para a Universidade de Brasília foi uma disciplina muito semelhante ao laboratório XP da USP que ele viu lá no doutorado dele também com o pessoal de lá. Ele trouxe para a Universidade de Brasília mais uma iniciativa que é a disciplina de manutenção e evolução de software. Então, os alunos pegam softwares livres que tiverem e vão ser vários times. Cada time vai pegar um software livre e vai dar manutenção e evolução nesse software. Resolvendo bugs, desenvolvendo funcionalidades novas, documentação, tudo que tiver para ajudar no software a galera vai fazer. E uma coisa bem legal é que é porque os alunos estão recebendo nota para contribuir com o software livre. Então, você vê que já é o primeiro incentivo. Se você contribuir com esse software aqui, você vai passar com a nota máxima. Se você não contribuir, você vai ficar aqui na metade. já é a primeira forma do aluno sentir se eu contribuir com isso daqui, além de eu estar ganhando experiência, ganhando conhecimento tecnológico, eu também vou ir bem na matéria. Então, são os próprios professores incentivando os alunos de forma que talvez eles nem saibam, mas incentivando a participar de projetos de software livre. Então, mais uma aí do LAPS, que é o novo portal do software público. Vocês podem lá acessar depois para vocês verem. foi um portal que foi feito entre uma parceria da Universidade de Brasília e o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, é dinheiro público que está sendo transformado em tecnologia, com evolução do software livre, então está diretamente, isso está sendo diretamente devolvido para a sociedade, de certa forma. Então, o governo gastou, mas também recebeu e surgiram alunos com mais capacidade técnica, profissionais melhores. Então, é um ecossistema que está sendo sempre realimentado. Então, o governo investe dinheiro, profissionais melhores, ferramentas melhores, softwares livres que foram evoluídos em três anos, então, são iniciativas que estão dando certo. Uma coisa legal desse projeto também foi que, para o desenvolvimento do novo portal do software público, o laboratório contratou sêniors, desenvolvedores sêniors já na comunidade, o software utilizado no Sfero também. Então, os alunos que estavam ali colaborando dentro do laboratório tinham contato direto, dia a dia, com profissionais que já estavam trabalhando com isso há muito tempo, muito experientes. Então, isso aí deu um trabalho, um crescimento muito maior para os estudantes que estavam desenvolvendo junto. Então, mais uma vez, mais um incentivo a alunos contribuírem com projetos software livre. Aprenderem com pessoas mais experientes que podem ajudar no seu crescimento profissional durante a graduação, que é o momento que você está ali para aprender. É o Portal da Juventude também, que inclusive é o projeto que é mantido hoje no LAPS pelo IBICT. Nesse projeto é que a gente trabalha com a incorporação de funcionalidades para o Core do Nosfero, que é a plataforma que a gente atualmente utiliza no Juventude. Então, muitas das funcionalidades desenvolvidas por empresas a gente trabalha para melhorar o código produzido, aumentar a cobertura de testes e submeter isso para a comunidade. Então, um resumão do que a gente do LAPS já trouxe e para vocês verem, veio com uma iniciativa do professor Paulo e já resultou em várias coisas bem legais. A gente teve uma mini-DebConf que a gente conseguiu trazer alguns Debian Developers lá para Brasília em 2015. Tem participação já de alunos na DebConf desde 2015 e 2016, mas desde 2014 tem aluno do LAPS na DebConf, que é o encontro internacional dos desenvolvedores do Debian. A gente tem também membros do LAPS no time de Ruby e do Debian fazendo um trabalho voluntário, colaborativo, evoluindo a distribuição Debian. A gente tem um Debian Developer que saiu do LAPS também, o Canastiro está bem ali. Foi mais uma pessoa engajada e que ajudou os alunos mais novos que começaram a entrar no mundo de software livre. Tem também contribuidores no Fedora, na distribuição Fedora lá no LAPS também. Então, a gente sempre vai tentando trazer as pessoas mais novas, os calores que estão começando e mostrando os resultados. Tem as ferramentas que a gente evolui, tem contribuições hoje, contribuições no Collab, no Nosfero e no Mesuro. O LAPS tomou meio que conta do Collab, a gente é mantenedor oficial do Collab também. Temos Core Committers, pessoas do time do Nosfero mesmo, que são as pessoas principais que desenvolvem o projeto. Mesuro também. A gente também disponibiliza uma nuvem, uma infraestrutura lá para os alunos da Universidade de Brasília, utilizando Open Nebula, que é software livre. Então, se a pessoa quiser subir uma máquina virtual para poder fazer teste para alguma disciplina, matéria, a gente libera isso para os alunos. Hoje, os professores do próprio curso de Engenharia de Software sobem aplicações, por exemplo, a aplicação do E-JUD para disciplinas de competição. Então, tem várias máquinas virtuais no nosso ambiente de nuvem para promover a interação entre o software livre e os estudantes também. Professores sobem mudam lá na nossa nuvem também. Então, assim, mais uma vez, os alunos aprendendo com software livre, aprendendo infraestrutura, programação, programação web, tudo, graças às iniciativas que rolaram. Também tem o portal da UNB Gama, que é mantido também pelo LAPS, que é Nosfero, que é uma tecnologia livre, um software livre, que a gente utiliza lá. Então, o próprio site da faculdade é a gente que mantém com Nosfero. Então, você vê que uma iniciativa pequena já transformou em várias coisas boas. E, por fim, tem algo que a gente criou meio que entre a gente, que é o bullying educativo, o Learning by Bullying. É uma forma também de você trazer uma pessoa que não conhece software livre a começar a conhecer. A gente faz meio que uma brincadeira com as pessoas que não conhecem ou que utilizam, sei lá, a pessoa tem um software craqueado na máquina dela. a gente começa a falar, cara, isso daí está errado, a gente começa a brincar com a pessoa para ela tomar meio que a consciência do que o que ela está fazendo pode ser feito da forma certa. Então, a gente brinca com o pessoal, ah, você tem, sei lá, um Windows pirata na sua máquina. A gente brinca, fala, não, vamos instalar aqui o pendrive aqui, vamos colocar um Debian, vamos colocar um Linux aqui. E coisas do tipo, meio que na brincadeira para a pessoa aí poder ter uma forma dela entrar nesse meio de software livre sem se sentir meio forçada, meio que na brincadeira com a galera, com os amigos, então a pessoa se sente mais à vontade e acaba experimentando pela zoeira, mas acaba gostando. Então, meio que dá certo essa brincadeira. Tem funcionado. É, tem funcionado. Então, a gente também tem cinco alunos participantes ou que já participaram do Google Summer of Code, que é uma iniciativa da Google para alunos de universidades contribuírem com projetos de software livre. Então, a gente está conseguindo trazer resultados muito bons. Eu participei, o Canastiro participou, tem o Luciano ali e o Lucas também, quatro desses cinco que estão aqui presentes. Então, ter um Google Summer of Code no currículo são para poucos alunos de universidades. E a gente tem muito orgulho do LAPS poder ter já conseguido colocar cinco no Summer of Code e a gente espera que os próximos calouros que já que estão entrando agora no laboratório possam aprender com a gente e possam submeter também para o Summer of Code ter a mesma experiência que a gente teve de viajar em congressos internacionais e essas coisas todas. E aí, graças a iniciativas de software livre. A gente tem perguntas aí? Tá. A gente vai usar o aplicativo ali para ver se tem alguma pergunta, mas se alguém tiver alguma pergunta agora ou quiser levantar a mão e fazer, a gente pega também. pode perguntar? o microfone leva lá para ele. Obrigado. Vocês chegaram a fazer alguma iniciativa? Eu não sei exatamente como funciona, por exemplo, o ambiente de máquinas, os laboratórios de outros cursos e de máquinas de técnicos administrativos da Universidade de Brasília em particular, mas vocês chegaram a fazer alguma iniciativa de usar software livre inclusive nesses lugares? Sim, a gente fez uma pressão com o pessoal do CPD que cura das máquinas para instalarem pelo menos um dual boot nas máquinas dos laboratórios. Porque a gente tem algumas matérias de programação que o professor, por exemplo, usa Linux. E aí, para o aluno começar a usar Linux também, se ambientar e as vantagens de utilizar Linux para desenvolvimento de software dessas coisas. Então, hoje a gente tem pelo menos um dual boot em todas as máquinas dos laboratórios graças também a iniciativas. Não, software livre e tal, vamos colocar pelo menos um Linux de dual boot nas máquinas para os alunos poderem usar. Mas isso é só no que tange aos laboratórios de cursos de graduação. Exatamente. Outra coisa que a gente faz também é que a gente deixa o nosso laboratório, a gente considera ele como um lab hacker aberto, qualquer pessoa pode ir lá e entrar, e direto aparecem pessoas pedindo para formatar o computador, a gente vai lá e formata, sei lá, a gente vai sempre ajudando, tirando dúvidas do que for preciso. Com certeza, vou responder na primeira pergunta aqui, a pessoa perguntou, o Cristiano, ele perguntou se teve resistência do quadro de docente. Cara, com certeza, com certeza teve resistência, existiu, e a remediação, cara, é convencer os alunos, os alunos que fazem a universidade, então, na hora que você chega lá e tem a sua turma toda de alunos, falam, cara, a gente, professor, não vou usar esse software que tem uma licença que vale um mês e rola muito isso, tem um software aqui que tem uma licença que expira em um mês, aí o professor vai e fala para você, tem três membros do grupo, cada um cria uma em um mês, dá tempo de acabar o semestre aí, três meses, cada um cria uma conta em um mês. Não, professor, eu não vou usar, eu quero usar software livre na matéria. Aí, às vezes o professor fala, não sei o que, ele fala, não, eu encontrei essa ferramenta aqui, é livre e vai resolver o problema, então pronto, não tem o que discutir. Mas tem resistência e essa resistência vai acontecer e sempre vai acontecer, mas a ideia é essa, que os alunos tentem comprar a briga também para que a gente possa conversar com o professor, às vezes o professor não tem conhecimento, às vezes, então, a gente conversando, a gente consegue quebrar pelo menos a maioria dessas barreiras aí, né, Arthur? Só para fechar aqui, né, nos slides, tem mais três slides ali, só para a gente terminar. então está aí, né, uma foto com o pessoal de GPP, da matéria que eu falei, no centro aqui, esse professor de branco é o professor Hilmer, né, e essa foi uma galera de um semestre que teve, naquela matéria que eu falei para vocês, que o pessoal pega os dados abertos e trazem soluções com software livre e tal. Na verdade, foram vários semestres, né, essa é a despedida do professor, ele estava indo para o curso de doutorado no Rio de Janeiro, então, para você ver a integração dos próprios alunos com a disciplina, o pessoal fez uma despedida para ele, promoveu um evento aí para se despedir do professor. Tem o pessoal no Fisley aí em 2015, o pessoal do Lápis que está sempre presente aí também, então é isso, trazer as pessoas, os alunos novos para os eventos, como o Fisley, que é um evento muito bom para quem está querendo aprender ali, está começando, não sabe nem o que é software livre, para a pessoa ter o primeiro contato, né, e é isso que a gente tenta fazer, trazer os alunos novos e etc. Aí o pessoal do Lápis, mais uma foto aí do pessoal do Lápis que a gente trouxe. O exemplo que o Arthur falou do Seniors, a gente tem ali, por exemplo, o Antônio Terceiro, que é um cara, um Debian Developer, e bem conhecido pela comunidade Debian. Tem também o Sérgio, que o Sérgio é um cara da Mozilla, bem conhecido também aí, na galera da comunidade Python. Então você traz pessoas experientes para os projetos dos laboratórios, para os alunos poderem aprender e desenvolver no software livre, melhor impossível, não tem como. Pessoal, obrigado, hein? Tem mais uma pergunta? Beleza. Boa tarde. Boa tarde. Foi perguntado sobre a resistência dos docentes. E na entrada dos alunos, quando eles já estão chegando, enxergando o software livre, ou vocês, como é que está essa transição? Com a contextualização, é 100% já pensando em software livre, ou já havendo alternativas, ou ainda tem algum trabalho de convencimento? Cara, a gente tem um trabalho de convencimento, e assim, uma iniciativa que a gente tomou agora, recentemente, foi criar uma trilha de software livre para os calouros, que a gente vai fazer um dia, um evento de um dia, onde a gente vai falar sobre software livre, coisas bem introdutórias, apresentações de 30 minutos bem introdutórias, falando de software livre, coisas como como contribuir no seu primeiro projeto on-play source, como instalar um Debian na sua máquina, coisas bem introdutórias para os calouros poderem sentir, porque a gente sentiu também a necessidade disso, a gente não teve isso, e aí a gente meio que foi pelas amizades, mas isso precisa ser divulgado melhor na nossa universidade, e trazer isso para as pessoas que estão começando. Então a gente teve essa ideia de criar uma trilha de software livre para trazer apresentações curtas e introdutórias para os calouros se enturmarem com software livre. E também a gente acaba divulgando, o Fizzly, o MiniDebConf, e eventos assim, o FliSol, que tem lá em Brasília também, para tentar trazer essas pessoas para conhecerem sobre software livre. Mais alguma pergunta? Alguém? Queria saber, além dessas iniciativas, do laboratório, do incentivo aos alunos, vocês têm feito outras iniciativas que são abertas às comunidades? Vocês têm feito a oficina, dojo, essas coisas assim? Cara, a gente tinha uma iniciativa muito boa lá que se perdeu que a gente fazia hackathons, hackathons abertos para a comunidade. Então, a gente chegava com um problema, sei lá, a gente decidia um problema para tratar com dados abertos, por exemplo, e aí a gente acabava reunindo o pessoal da universidade, vinha a galera de fora, de outras faculdades e participava. Mas, hoje, a gente não tem mais essa iniciativa, mas é uma boa mesmo, a gente tem que fortalecer isso daí. É, mas a gente está com uma iniciativa agora que é a do Rails Girls, que é para promover o desenvolvimento, para promover o aprendizado na plataforma Rails para meninos. Então, a gente está começando com essa ideia e a ideia é ser aberta para a comunidade também, dentro da FGA, claro. Isso daí. E, com certeza, o apoio está sendo numa iniciativa do LAPS mesmo, dos participantes do laboratório, do Rails Girls, trazer também algumas meninas que são bem conhecidas na comunidade e tal e fazer esse evento aberto em Brasília para a comunidade da galera. Mais alguma pergunta? Não? É isso. Obrigado, galera. Obrigado. Obrigado.